Essa é uma carta aberta às mulheres de São Paulo. Como você se sentiria se você terminasse com um homem e ele mandasse mensagens ameaçadoras diariamente? Se ele te ligasse com ameaças? Te atormentasse, te deixando com medo? Não te deixasse em paz, mesmo você pedindo? Você confere em um homem que se comporta assim? A sua vida e de outras seis milhões de mulheres pode estar na mão dele pelos próximos quatro anos. Todas essas acusações estão no BO feita pela esposa de Ricardo Nunes, candidato a prefeito na nossa cidade. Se Ricardo e Regina consertaram o seu casamento, isso é uma questão deles. Mas os atos de violência psicológica descritos no BO podem afetar todas nós. Nós estaremos seguras nas mãos de um homem com esse histórico sendo prefeito de São Paulo? Se um homem não respeita a mulher, quem divide a casa, a vida, a família? Do que ele é capaz com as mulheres que não conhece? Se nossa cidade elege um homem acusado de violência pela sua própria esposa, o que isso diz das mulheres dessa cidade? Em briga de marido e mulher, temos sim que meter a mulher. Chega de violência contra nós. Não vote em quem não respeite as mulheres. Dia 27 de outubro, vamos votar com esperança e com amor. Nesse domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres. Nesse domingo, não perca essa oportunidade. Vote em Guilherme Boulos. Vote 50. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?